Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Ferreira, seja muito bem-vinda ao canal. Nesse vídeo, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo desse coraçãozinho feito com sobras de meia de seda. Eu não sei se alguém já teve essa ideia antes, mas eu estava tentando criar e esse foi o resultado. Estou com mais três opções para usar as sobrinhas de meia de seda e aos poucos eu vou trazendo aqui para o canal. Você vai precisar de três pedaços de meia de seda com quatro centímetros. Se você gostou, já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Sempre estou trazendo novidades aqui pra vocês. Eu vou pegar esse pedacinho de meia de seda e vou puxar. Não puxo muito, porque o pedaço é pequeno, são quatro centímetros, pra não ficar tão fininho. Se eu puxar muito, vai ficar assim. Vou cortar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a cola quente. A parte abertinha eu vou deixar para baixo e vou cruzar. cruzei colando. E vou colocar o outro pedacinho aqui no centro. Vai ficar assim e vamos fazer uma trança. Eu não estico a trança, esses pedacinhos de meia de seda, pra não ficar tão fininho. Eu vou fazendo aos poucos. Você pode estar fazendo esse coração colorido, ou como eu fiz aqui, usei só uma cor da meia de seda. Você faz todo esse pedaço. Esse pedaço de meia de seda, dá pra você fazer o pazinho. Fica um charme e é bem econômico. Dá pra você lucrar bastante. Eu já deixei aqui uma meia de seda já feita a trança e vou estar finalizando com vocês. Aqui é o finalzinho. Lembrando, não esticar a meia de seda, pra não ficar tão fininho essa trança. Aqui é o finalzinho. Coloco um pouquinho de cola quente. Vou colocar aqui bem pouquinho e trago essa pra cá, pra cima. Ficou assim. Vou cortar essa sobra e vou reservar. Eu vou estar usando o bico de pato. De cinco centímetros e meio. E vou encapar o bico de pato. Eu gosto de deixar assim. Para encapar, eu uso essa cola, mas você pode estar usando a cola quente. Coloco aqui um pouco. Vou entrar um pouquinho com o bico de pato dessa forma. Coloquei muita cola quente e eu posso estar tirando esse excesso. Pra não ficar manchado a fita. Veja aqui mais ou menos o pedacinho que eu vou precisar. Pra colocar na parte de dentro. Coloco. Coloco. Vou estar abrindo o bico de pato e passando a cola quente. Passa assim com o dedo, pra colar bem. E vamos fazer, montar essa florzinha aí feito 3D. Eu estou usando duas cores, pra combinar com as cores que eu usei aqui no coração. Vou fazer o seguinte. Passo aqui com a agulha de baixo para cima, no centro de uma pétala. O extraz que eu estou usando é o de 6mm, mas você pode estar usando pérola. E na mesma direção, vou passar com a agulha para baixo. E vou passar novamente por dentro desse extraz, com a agulha. Pra depois, arrematar na parte de trás. É bem simples de montar essa flor. Dou um pontinho na parte de trás. Dou espaço com a agulha por dentro. E três. E agora, eu vou cortar. Vou fazer o seguinte. A florzinha amarela vai ficar no centro. Eu vou pegar, eu vou passar a cola quente. Nessa bolinha, no centro. E vou intercalar essa outra flor. E pra ficar um pouquinho inclinadinha, eu vou pegar aqui com o dedo. E faço isso, ó. Aperto. Na palma da mão. Ela fica assim. Eu vou pegar essa outra florzinha, que eu costurei o extraz. E vou intercalar as pétalas. Se eu não fizer com esse movimento, com o dedo, ela vai ficar assim, retinha. E eu não quero com esse efeito. Eu quero ela assim. Posso estar passando a cor, o isqueiro. E vou fazer o seguinte. Vou pegar esse pedaço de meia de seda. Vou marcar aqui. Cinco centímetros. E dobro. Marquei cinco centímetros e dobrei. Vou conferir se este é correto. E vou fazer o seguinte. Aqui tem que ter muito cuidado na hora de cortar, pra não desfazer essa trança. Eu vou cortar. E já pego aqui o isqueiro e vou selar. Separo. E selo. Veja aqui. Vou precisar, pra fazer esse coração, dois pedaços. De cinco centímetros, pra montar um coração. É bem fácil de montar. Veja aqui, novamente, cinco centímetros. Da meia de seda. E veja qual é o melhor lado, pra colocar para fora. Vou unir aqui os dois pedaços. E aqui na pontinha, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um piquinho de cola. Bem pouquinho. E uno. Aperto e espero secar. Aqui eu faço o seguinte. Eu corto. Só parando, pra ficar certinho. Esse acabamento. Ficou assim. Vou fazer o seguinte. Está assim. Coladinho. E vou trazer aqui, essas duas pontas, para baixo. Já formou o coração. Novamente. Eu colei. Está assim. E vou trazer aqui, para baixo. As duas pontinhas. Unindo. Abra aqui um pouquinho. E vou estar colando com a cola quente. Colei. Na hora da montagem. Arruma esse coraçãozinho. Ficou assim. Aqui ficou grande essa pontinha. Eu corto. Pra ficar certinho. E selo. E selo. Vou pegar o bico de pato, que eu encapei. E aqui tem que ter bastante cuidado. Na hora de montar. Eu não vou colocar a cola em todo esse espacinho. Eu vou colocar só na pontinha. Aqui. Um. Pontinho. Dois. Bem pouquinho a cola mesmo. E não vou querer o coração assim. Um pouco inclinado. Esses fiozinhos de cola quente. Depois, tira. Aperto. Não finalizo agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar. Essa parte aqui do coração. E bem pouquinho a cola. Aperto. Esse daqui. Eu não vou passar. Na parte de trás. A metade do coração. A cola. Porque. Aqui vai ficar vazado. Pra não ficar. A cola aqui na parte de trás. Eu vejo aqui. Onde pega o bico de pato. No coração. Pra passar a cola. Eu vou passar a cola daqui. Pra cá. Levanto um pouquinho. Eu não passo a cola. No bico de pato. Porque eu vou. Montar. O coração. Deixar no formato que eu quero. Se eu passar aqui no bico de pato. Vai ficar. Borrado. Vejo. Ficou assim. Vou pegar. Essa florzinha que eu montei. Passo a cola quente. Aqui na parte de trás. Veja que é bem simples. E rápido de fazer. Para iniciar. A colagem da florzinha. É mais ou menos um centímetro. Eu não colo bem aqui na pontinha. Eu deixo de uma forma que dê pra pegar. Assim. Se eu colar. Essa florzinha aqui. Vai ficar amassando a florzinha. Na hora que você for. Está colocando. Na cabecinha da criança. E na hora de retirar. Esse bico de pato. Vou. Passar com o isqueiro. Bem rápido. Pra colar. Esse fiozinho. De cola quente. E esse é o resultado. Do parzinho. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E aos poucos. Eu vou trazendo. As ideias que eu estou em mente. Aqui para o canal. Até o próximo vídeo.